O que é novidade? Você ouve aqui! E todo mundo canta junto! Lançamentos e novidades! Muito mais sucesso! Produção e mixagens do Balde Sacana! Eventos para todo o Brasil! Simplesmente diferente! GIOVANNI marcando presença aqui, já, pelo desafio que a gente vai começar, já, já! MATIN2008 já me chamando aqui para o desafio, então eu não posso esperar as pessoas entrarem, os que estavam aqui, eu já vou fazer a live aqui, já mesmo, né? E vamos entrar aqui, grátis! E vamos fazer o seguinte... Dupla com amigo, tem um online! Ok? Um de cada vez! Beleza? No caso, só para tu aqui, né GIOVANNI? Então, vamos jogar nós dois lá! Balde Sacana! Simplesmente diferente! O GIOVANNI O GIOVANNI está aqui, ele estava aqui na live, na live, né? Ele chegou na live, primeiro é o que eu vou chamar aqui, primeiro então, para jogar, beleza? Depois em sequência aqui, quem for entrando eu vou chamando para cumprir o desafio, então vamos lá! Agora é só aguardar ele a aceitar lá, embora que vamos! Aceitou, 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 aceitou e vamos lá! Eu vou com a Máquina! Eu vou de Veneno! E eu vou com o Lava Round! Eu vou com a Princesa! Boa, 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 boa! Eita, aqui tem próprio padrão de meio, hein? Eu vou com a Máquina dos pontos. Ah, ele vai com o Lava Round! Ah! Errou, ele vai com qualquer vendedor! Eita, aqui tem o meu Nenco! Eita venda nós! É, aqui tem o que a Máquina dos pontos, que é a Pairo! Eita, aqui tem o Pairo! Parece que nós vamos vencer essa, parece, parece, não tenho certeza. Vai, corre, 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 que é escrita de giro. Corre, 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 que garoto. A chance de ganhar é muito agora. Não tem nada. Vai acabar o tempo já. Uma derrota, primeira derrota, primeira derrota. Ele recusou, ele recusou então a, deixa eu ver quem está mais online aqui, Giovanni e Martinho 2008. Então vamos que vamos, aqui, partida rápida. A bandida, a bandida é rápida. É rápida. É rápida. É rápida. Corre, corre, mago de giro, corre, mago de giro. Caramba, desespero. Não sim, ela tá era uma galeta. Ah, é um negócio aqui que é長a. Caramba, não é isso aí? É um negócio, não sei o outro. É um negócio aqui que vai. Só uma galera. Ah, é isso aí. Ah. É isso aí. Não sei. Olha o vídeo, é um engraçado, cara, cara, não tem como ganhar essa porcaria, ué, e pelo jeito eu vou perder também, né? E aí Vai pro te ver, 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 vai pro te ver. Corre cavaleiro, corre, cavaleiro não é o príncipe, né? Beleza, até que fim. Põe o príncipe de novo aí, parceiro, põe o príncipe de novo aí, pra nós vencer, assim que tá difícil. Beleza. Cara, não ganha, não ganha, é sério, não ganha esse troço, pelo menos eu não, né? Não ganha! Ai! 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 Mago de graça! Vai subir! Ai! O Indie conseguiu matar um esqueletinho ali. Quase que ele tava chegando. Taca o pau na cabeça dessa... isso. Taca o pau na cabeça dessa... Vem dobra! Beleza! Corre! Corre! Taca esse pau na cabeça desse mago! Vamos lá! Vamos pra próxima! Pronto! Pronto! Estamos com 3... Com 3 cartas na arena... 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 Morte, Korn, Korn. Ah! Olha o príncipe, olha o príncipe, engraçado. Ah! Aaaaaaaaaaaa! Ah! Nossa, você! Olha... ...eis... 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 E aí, 3 barra 9. Tá muito foda, gente. Não caixa a gema com essas besteiras, não. Não ganha. Muito obrigado pela presença de vocês. Pela presença que vocês fizeram aqui. A gente se divertiu muito. Quem fez amizade aqui comigo foi... Giovanni, Rian. Teve muita galera bacana aqui também. Que se inscreveu no canal. Teve muito bacana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um grupo no WhatsApp, tá? Onde vocês podem estar batendo papo comigo. Tranquilo, bacana. Também pode me xingar. Pode me chamar de baidoro. Não tem nada não. Vai estar mais próximo de mim. E também para poder participar dos torneios. Que eu faço com premiação em dinheiro. Só que tem que pagar para entrar nesse torneio. Porque o objetivo é ganhar dinheiro com o torneio. Ok? Link na descrição da live, tá? Quem quiser entrar, já entra agora. Porque quando eu encerrar a live aqui, não vai estar mais disponível na live. Mas... Quando eu lançar esse vídeo aqui, ele vai... O link do grupo vai ficar disponível para vocês. Está em todos os vídeos também. Vídeo todos os dias, tá? Todos os dias eu lanço de signos. Também de notícias da cidade de viagens e eventos. Uma polêmica ali. Tacando por no youtubers também. Eu desço a rola. Youtubers uniformosos, tá? E... Vamos ver mais. Aí... A bagaceira que passa a acontecer. Porque... Comigo... Não tem frescura. Não tem um politicamente correto, tá? Igual o... O... O Baitola Dias lá. Estava comentando. Ah... Não sei o que. Me xingando. Tá? Eu quero... Se amostrar. E... Se presente comigo. Não tem frescura. É... Eu não tenho esse negócio de... Ah... É... 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 Eu sou de boa. Levo tudo na brincadeira. É difícil... Me grilar. E... Não consegue, né? Porque... Eu sou de boa. Não tenho frescura, não. Ok? E sempre estou aqui. Deu atenção. E... Fazendo cada vez mais. Ficar mais bacana. Um... Torneio. Vai acontecer. Eu só fosse vocês. Eu já entrava para... Porque vai ter prêmio em dinheiro. Para o primeiro, segundo e terceiro lugar. E quem está fazendo essa bagaça sou eu, tá? Valeu pela atenção de todos vocês. Fui. 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 Fui.